Uma quadra com duas traves. Não é futebol, handbol nem futsal, e sim o golbol. Uma modalidade esportiva para pessoas com deficiência visual. A venda nos olhos é para que a partida seja de igual para igual. É que nem todos têm a visão 100% comprometida. O guiso no interior da bola emite um som, ajudando o jogador a ficar atento na direção do arremesso. E não é tão novo assim o esporte. No Brasil, a modalidade chegou em 85. Só que no Maranhão, ele é bem mais recente. Apesar de nós termos três anos apenas de golbol, nós já conseguimos um resultado expressivo no último regional nordeste, que ficando masculino em quarto lugar. Ou seja, o grande diferencial dessa modalidade é que não existe divisão por série. Profissional joga com amador quanto iniciante. Então, o CD Mark, em pouco tempo, ele já chegou ao patamar de ficar em quarto lugar no regional nordeste. Onde a gente só perdeu para os profissionais. Que é justamente quem está brilhantando esse evento de hoje, que é uma confraternização, que é uma copa que a gente reuniu alguns convidados, misturando com alguns atletas nossos. Inclusive, nós temos o melhor do mundo aqui, o Romário, e mais dois atletas da seleção brasileira, que é o Delmon e o Leandro. O golbol nem sempre foi uma modalidade para competições. Ele foi criado em 1946 por um austríaco e um alemão. Na época, o objetivo era reabilitar os veteranos da Segunda Guerra Mundial, que haviam perdido a visão. Hoje, o esporte é praticado em 112 países e integra o quadro das Paraolimpíadas. O Romário é um dos feras nas competições da Paraíba para o mundo. A minha trajetória é... No meu dia a dia, muito treinamento, muita luta, dentro e fora de quadro, porque se lutar com a vida é um pouco complicado, né? Muitos obstáculos, mas, graças a Deus, a gente está aí para superar isso tudo. Em quadra, o arremesso deve ser rasteiro na tentativa de balançar a rede adversária. Quem pratica, desenvolve melhor as percepções tátil e auditiva. A cada partida, uma superação. No que diz respeito ao nosso progresso, como eu sempre gosto de dizer, qualquer modalidade esportiva para as pessoas com deficiência, acaba fazendo com que essa pessoa se desenvolva tanto fisicamente quanto socialmente também. Por quê? Porque ela aprende a usar melhor os sentidos sensoriais que lhes restam, no caso de quem é deficiente visual, que é o meu caso, sossego total. Então, a gente melhora a nossa percepção e com isso faz com que a gente alcance uma autonomia para se locomover independentemente em qualquer lugar.